Título deste episódio O chefe, afinal, sou eu O homem que mordeu o cão Isto hoje é culinária Mas há que fazer antes uma correção Se há música de Natal nas ruas da Vila da Parede Parece que tal não se deve à junta de freguesia Houve telefonemas de pessoas zangadas com a minha observação Mas eu agora vou fazer justiça e corrigir Se há música de Natal nas ruas da Vila da Parede Isso é da responsabilidade dos lojistas O pessoal do comércio tradicional ligou para cá O comércio tradicional que subsiste heroicamente na zona da parede O que é bonito Eles juntaram-se para instalar aquele equipamento sonoro Que bomba pelas ruas clássicos da época Está reposta à justiça Peço desculpa aos lojistas da parede Eu julgava mesmo que eram as juntas que tratavam deste tipo de coisa Agora, passada a época natalícia Eu sugiro que ponham a Rádio Comercial a bombar nas ruas O dia todo Ali, bomba E eis que, de forma descarada, penetro à bruta No universo do nosso chefe Jé Viles E dedico toda uma edição do Homem que Mordeu o Cão A comida e com coisas extraordinárias relativas à comida Primeiro, uma senhora japonesa descobriu a maneira de panar camarões em 3 segundos 3 segundos? Isto é fora de série Antes de mais, eu devo dizer Eu sou fã de camarões Vocês sabem Pedro, sabes que eu considero alguns um hino à vida Um hino à vida Já disse isto Eu gosto de camarões tanto do marisco em si como do país Ah, conheces bem Aliás, nos mundiais de futebol e nos Jogos Olímpicos Eu, evidentemente, apoio Portugal primeiro Mas logo a seguir apoio os camarões Porque aprecio um país que tem como nome o bom marisco Se houvesse um país chamado Ameijuas Eu apoiava também Abre-lhe um pato então Ui Nunca apoiaria nos Jogos Olímpicos ou no Mundial de Futebol Um país chamado Percebes De todos os mariscos, claramente o que menos gosto É o que menos aprecias É o que menos aprecio Bom, voltando ao que está aqui em análise De facto é isto Uma senhora japonesa descobriu a maneira de panar camarões em 3 segundos É pena José Viles já não estar aqui Porque eu adorava que ele experimentasse isto na cozinha dele E adorava lá estar Aliás, eu sou menino para o desafiar a fazer isto Para estar lá ao pé dele Há um problema, claro Sim senhor, que se panam os camarões em 3 segundos Mas não só requer um aparato Que dá um trabalho do cacete a montar Como se colo o risco de que aconteça um incêndio de grandes dimensões Fora isso, é ótimo O método, que está documentado num vídeo épico no Youtube Filmado em supercâmara lenta Eu adoro quando as coisas são filmadas em supercâmara lenta Consiste no seguinte Primeiro, o camarão é disparado por uma pistola Ah, qualquer pessoa tem uma pistola na cozinha Carregas uma arma com camarões Faz parte dos utensílios de culinária Quando disparas o camarão A partir daqui tudo acontece a toda a velocidade O camarão vai pelo ar a toda a velocidade Saiam da frente Porque um camarão disparado é coisa para fazer uma vista Sobretudo se ainda vier com a cabeça e as barbas Passa por uma nuvem de farinha Que é soprada por um tubo De seguida passa por uma chuva de ovo E termina levando com uma bola de fogo Acabando então os camarões por acertar num alvo Do qual podem ser recolhidos e comidos E tudo isto acontece em 3 segundos A coordenação de todos os elementos A pistola, o tubo de farinha, a chuva de ovo e o fogo Tem de ser perfeito O resultado é surpreendente Os camarões ficam com um aspecto delicioso Eu comi com os olhos, meus amigos O que no meu caso é duplamente tramado Porque às vezes esqueço-me de tirar os óculos E quando eu vou comer com os olhos Ficam cheios de gordura Porque a comida bate nas lentes Depois tiro os óculos e então como E mesmo assim é tramado Porque se fica com os olhos a arder um bocadinho Seja como for, isto é incrível Vou pôr o vídeo no Facebook daqui a pouco No Facebook da Comercial, vamos ver Bom, e terminamos com comida Um indivíduo britânico de 38 anos Mike Snell, era gordo Era um bucha infame Ele perdeu 65 quilos E agora está elegante E diz que se sente saudável E agora partilha o segredo com toda a gente O homem come uma dieta rica em caril Todos os dias às 6 da manhã Caril É pá, caril, às 6 da manhã Às 6 da manhã Caril Mas ia há de ser Comer todos os dias uma variedade de pratos com caril Todos os dias às 6 da madrugada Ele empanturrava-se à grande O senhor, ele diz que se empanturra Com as suas comidas preferidas À base de caril até às 10 da manhã E depois come muito pouco o resto do dia Diz a notícia que ele usa o caril Para acelerar o metabolismo do corpo E ficar satisfeito muito rapidamente E assim não come o resto do dia Isto é arrebatador Eu ia dizer Vou já experimentar Mas começar o dia a comer caril para mim Era o suficiente para eu passar o resto do dia A disparar bolas de fogo pelo traseiro Bom, era da maneira que se disparassem uma gamba Junto às minhas nádegas Eu rapidamente apanava Eu rapidamente apanava E reparem como, inteligentemente, consegui juntar as duas histórias desta edição do Cão No final Isto realmente é extraordinário Eu, epá, eu sinto Eu quero tirar estas imagens todas da minha cabeça Eu quero tirar estas imagens todas da minha cabeça Eu distraí-me um bocadinho antes do final Fiquei ali fixo numa imagem Eu não quero, não quero Já não saiu dali, não é? Imaginem Não, não, não Ninguém quer imaginar nada Não, não Traz as gambas Que eu marco o meu caril lá às 6 da manhã O homem quando o cão diz Onde é que se arranja uma pistola de gambas? Isso aqui é uma coisa de uma pistola para disparar camarões Se lhe há na loja chinesa Na loja chinesa há tudo O homem que mordeu O cão Uma oferta Holmes Place Inscreva-se até dia 15 Com 15 euros de mensalidade em dezembro e janeiro Visite um clube Vagas limitadas E chocolate licor beirão Em chocolate também tem muita piada E aí E aí E aí E aí E aí E aí